É isso aí, estudantes da EJA, tudo bom? Como estão? Estamos começando aqui mais uma aula de revisão da disciplina de história. Eu sou a professora Simone, como vocês já sabem. E a gente vai trabalhar a revisão dos conteúdos que a gente trabalhou no eixo gerador saúde. Isso aí. Nós, ao longo desse ano letivo, como vocês já sabem e também já falei em outras aulas de revisão, trabalhamos os eixos identidade, território, tecnologias, meio ambiente e diversidade, saúde, direitos e cidadania. Então, todas as nossas aulas de história versaram sobre esses eixos temáticos. Nessa aula sobre o eixo saúde de revisão, eu vou trazer para vocês uns lembretes de alguns conceitos que a gente estudou ao longo desse ano letivo e algumas questões para resolver práticas de como esses temas são abordados nas avaliações oficiais, principalmente na prova do ENCEJA, tá bom? Para começar, vamos relembrar, né? No eixo saúde, nós estudamos os seguintes temas. A gente falou sobre a saúde na Idade Média Europeia e as consequências da chamada peste negra ou, como se sabe hoje o nome correto da doença, né? A peste bubônica. Que era uma doença transmitida pela pulga do rato contaminado, né? Então, a gente vai relembrar aqui que essa questão da saúde na Idade Média Europeia era tratada também como uma questão religiosa, né? A doença era vista como sinônimo do pecado do indivíduo, uma punição divina, inclusive, enquanto o restabelecimento da saúde como um milagre ou até mesmo o perdão divino. E com isso, na Idade Média, a gente viu que apareceram aí também algumas figuras como as mulheres que eram queimadas como bruxas, né? Porque muitas dessas mulheres da Idade Média Europeia tinham conhecimento de plantas e ervas medicinais, que preparavam óleos, chás, ungüentos, né? E que serviam para o tratamento de doenças e que muitas vezes essa bruxaria, né? Esse curandeirismo era mal visto pela igreja católica medieval e essas mulheres acabavam sendo condenadas aí à bruxaria. Vimos também a noção e o conceito de saúde que se modificou ao longo da história humana, né? Cada advento da história, a maneira como as pessoas se relacionam a esse conceito ou essa noção, né? O que é saúde, vai sendo modificada. Hoje a saúde está relacionada ao bem-estar físico e emocional, né? Ao bem-estar social também, né? As três questões, né? Mente, corpo e espírito, elas estão conectadas na demanda da saúde da atualidade, né? O que é saúde e como a medicina moderna surgiu, né? A gente teve uma aula aqui, inclusive, que a gente falou do ofício das parteiras, que é um ofício milenar, né? Remonta desde a antiguidade. Ou melhor, desde a chamada época dos povos ágrafos, né? Daquele pessoal lá da pré-história. Falamos também das epidemias e das pandemias que marcaram a história humana, das experiências que esses fenômenos da área biológica, né? E que impactaram na demanda do social, trouxeram para a humanidade que serviram, inclusive, agora, no contexto da pandemia do Covid-19, né? Dos aprendizados que esses eventos da história deixaram e como a gente vai, né? Se relacionando e modificando as nossas formas, inclusive, de comportamento a partir dessas experiências históricas, né? Também falamos dos movimentos que teve aqui no Brasil, das reformas sanitárias, e que possibilitou mais tarde a criação do Sistema Único de Saúde e da importância do Sistema Único de Saúde brasileiro para o atendimento de toda a população, né? Como sendo um serviço médico gratuito. E debatemos um pouco sobre conceitos de gênero, sexualidade, padrões de beleza, padrões de cor, o que é um corpo saudável na atualidade. E desmistificamos nas nossas aulas alguns preconceitos sobre esses temas, né? E adquirimos novas aprendizagens. Então, foi esse caminho que a gente dialogou aqui ao longo do ano letivo e quando a gente começou a falar sobre saúde na história. E aí, para vocês terem mais ou menos, né? Um caminho de como essa temática é cobrada, trouxe algumas questões de Enem, do Enseja, de vestibulares, de concursos públicos, para a gente analisar aqui. Começando com essa questão do Enem, que fala sobre a peste negra. Então, vamos ver do que é que a questão trata? A peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu, As pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terras. E assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus cinco filhos com minhas próprias mãos, e morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Então, aqui nesse relato, nesse depoimento do Agnolo de Tura, a gente percebe o quão devastadora foi essa pandemia da peste negra na Europa medieval. Fez com que ele enterrasse toda a família. Inclusive, no depoimento dele, além do quantitativo de mortos que ele relata, que era muito alto, a gente vê também a questão da contaminação. Contaminava-se as pessoas muito rapidamente. Aí vem a pergunta sobre esse texto. Diz assim, Letra C, perdão. A impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as vítimas eram poucas e identificáveis. Letra D, Houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à peste negra. Ou letra E, O drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados. Há várias passagens no texto que a gente consegue eliminar as respostas erradas e ficar com a certa, que é a letra A. Certo? O testemunho do Agnolo de Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que o flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. Inclusive, no final da frase aqui dele, ele diz exatamente disso, né? E morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo, pelo volume de mortos que a epidemia gerou. Observem também que o texto fala que o conhecimento médico da época não era o suficiente. Então, portanto, não pode ser a letra B. Não houve uma disseminação do saber médio. Inclusive, porque os poucos médicos que existiam nesse período da história, a Idade Média, era pouco, né? Eles não conheciam também essa doença, não sabiam o que fazer. Era algo novo para eles. Então, eles tiveram muitos problemas no enfrentamento disso. A impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte. Volta mais uma vez no depoimento do Agnolo de Tura. Olha o que ele diz. As pessoas morriam às centenas de dia e de noite. Então, foi algo que causou choque, causou estranheza. Foi, sim, algo forte. E as vítimas não eram poucas. Pelo contrário, eram muitas. Olha, ele diz aqui, que eram jogadas nas fossas cobertas com terra. E que isso chamava a atenção, porque quando essas covas ficavam cheias, abria-se novas covas, esse movimento de enterros coletivos era aumentado. Ele diz aqui que houve uma substancial queda demográfica na Europa no período anterior à Peste Negra. é o contrário. Antes do advento da Peste Negra, houve uma explosão demográfica, aumentou o quantitativo de pessoas no continente europeu nessa temporalidade histórica, por conta, inclusive, de um movimento recente, que era o renascimento do comércio, o renascimento das cidades. Letra E também é falsa, porque ele diz aqui, o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato dos cadáveres não serem enterrados. Observe que havia os enterros, e enterros coletivos. Então, esse problema do cadáver não ser enterrado não acontecia. Até porque nessa época da história, a Idade Média, não enterrar uma pessoa era considerado um sacrilégio, uma heresia. Então, o enterro era feito. Só que, como vocês viram no trecho do texto da questão, de maneira coletiva. Trouxe uma outra questão aqui, também sobre a Peste Negra. E, nesse caso, observe que é uma questão que trabalha no movimento de vocês acharem a resposta incorreta. A questão diz assim, a pandemia conhecida como Peste Negra, assolou a população europeia no século XIV. E, junto com a grande revolta camponesa que ocorrera nesta mesma época, compôs o cenário da chamada crise do século XIV. sobre a Peste Negra, sobre a Peste Negra, é incorreto afirmar que a, o agente biológico causador da Peste Negra é Lubarcillo Ircinha Pestes, que foi transmitido inicialmente aos humanos por ratos e pulgas. A gente viu que é isso mesmo, certo? Era a pulga do rato contaminado que passava a doença para nós, seres humanos. A pulga do rato é o agente biológico causador da doença. Letra B. A Peste causou enorme mortandade na Europa, dizimando um terço da população europeia. Isso também é correto sobre essa epidemia. Letra C. As causas da Peste Negra não foram explicadas do ponto de vista biológico na época, porque o conhecimento científico ainda não havia se desenvolvido com precisão. Isso também é verdade. Essas descobertas, inclusive, do agente causador da doença, são descobertas na medida em que o avanço científico vai sendo aperfeiçoado e aprofundado. Letra D. A Peste era chamada de negra por ter se disseminado na Europa através da grande migração de negros africanos durante o século XIV para o território europeu. Não é isso, não. Isso aqui não ocorreu desse jeito. Os navios que traziam esses ratos com pulgas para a Europa vinham principalmente do advento das cruzadas. Não havia essa migração de africanos para o continente europeu no século XIV. Então, provavelmente, a alternativa incorreta é essa letra D. Mas vamos confirmar vendo a letra C. A culpa pela disseminação da Peste foi atribuída aos judeus. Sim, em algumas localidades europeias, os culpados, como movimentava muito a questão da saúde na Europa, essa questão religiosa, colocaram, sim, a culpa nos povos judeus. Então, a resposta incorreta, nesse caso, é a letra D. Certo? Tem uma outra questão aqui sobre o conceito de saúde. A gente também discutiu sobre isso nas nossas aulas. Aí ele pede o seguinte, analise a seguinte sentença. O conceito de saúde tem evoluído ao longo da história e, atualmente, tem sido considerado não só as questões específicas, orgânicas e de caráter biológico, mas também leva em consideração questões sociais, ambientais e como esses elementos se interagem, influenciando, assim, na relação contínua entre saúde e doença. Observem que nós discutimos sobre isso nas nossas aulas. Considerando, então, essas informações, assinale a alternativa correta que relaciona com a sentença anterior. Na letra A diz assim, o conceito de saúde tem evoluído a partir de uma visão mais centrada sobre os aspectos orgânicos e de caráter biológico e incorporado questões mais amplas, como os fatores sociais, ambientais e como estes interagem com e na relação contínua entre saúde e doença. Bem parecido esse texto da alternativa A com o texto da sentença proposta para a nossa análise, não é? Mas vamos ver as outras alternativas para confirmar se é mesmo a letra A. A letra B diz assim, existe uma mudança no conceito de saúde ao longo da história, onde as questões amplas que envolvem os fatores sociais e ambientais em conjunto com a visão voltada aos aspectos orgânicos e de caráter biológico que recentemente foi sendo incorporado. Na verdade, ao contrário, as questões sociais e ambientais que foram incorporadas aos fatores e aspectos orgânicos e biológicos do corpo humano para determinar saúde ou não. Então, não é a letra B. Letra C. Há uma estabilização do conceito de saúde que assume de forma imutável, ou seja, sem mudanças, uma visão mais centrada sobre os aspectos orgânicos e de caráter biológico de maior grau de importância sobre a relação contínua entre saúde e doença. Ora, aqui está dizendo que o fator biológico orgânico do corpo é que vai determinar a importância, ou seja, se a pessoa está doente ou não. Os outros fatores sociais, econômicos, psicológicos, não seriam aí tão considerados assim. Lembra das nossas aulas? E olha a sentença acima que pede para a gente analisar. diz exatamente que houve uma evolução ao longo da história e que hoje se considera não só as questões orgânicas de caráter biológico, mas também as sociais e as ambientais. Então, não é a letra C. Vamos ver a letra D? Diz houve uma exclusão dos fatores relacionados aos aspectos relação contínua entre saúde e doença, favorecendo uma visão cada vez mais forte do caráter biológico para a compreensão dos fenômenos que impactam a saúde do ser humano. Mais uma vez, é o contrário. Há uma relação que é muito próxima dos três fatores orgânico, biológico, social, econômico e psicológico. Então, portanto, é a letra A que está mais próximo da sentença de análise. O conceito de saúde tem evoluído a partir de uma visão mais centrada sobre os aspectos orgânicos de caráter biológico incorporado a questões mais amplas, fatores sociais, ambientais e como eles interagem nessa relação entre saúde e doença. A verdade é que está tudo conectado nesse sentido novo que se colocou a esse conceito de saúde. Ok? Vamos ver outras questões? Então, gente, essa outra questão aqui ela trata do seguinte tema, fala da criação do SUS, está certo? E do movimento pela reforma sanitária. Vamos ver? Ela diz assim, no contexto dos anos de 1970 e 1980, o chamado movimento pela reforma sanitária pode ser caracterizado como? A questão quer saber que movimento foi esse, o movimento pela reforma sanitária e quais as lutas desse movimento, os objetivos desse movimento. Na letra A diz assim, que esse movimento pela reforma sanitária foi um movimento amplo e diversificado que teve como pauta a manutenção da separação institucional entre as ações políticas e políticas de base individual e curativa com relação às ações políticas coletivas com foco na saúde pública. Observe que é até meio confuso de entender, então não é essa demanda do movimento pela reforma sanitária porque uma das pautas dele, principais, eram políticas públicas coletivas de saúde pública e de atenção à saúde pública. Então não é essa a letra A. Letra B diz assim, um movimento essencialmente popular que teve como principal foco a ampliação da oferta dos serviços de saúde. Não foi essencialmente popular, havia intelectuais, médicos envolvidos nesse processo, vários setores da sociedade civil, empresários, políticos, então não é um movimento essencialmente popular, tendo em vista essa diversidade de grupos sociais envolvidos no movimento pela reforma sanitária. Letra C. Um movimento que envolveu diversos segmentos da sociedade em favor da abertura democrática e da oferta de serviços públicos de saúde. É a letra C. Por que a letra C? Primeiro vamos olhar essa temporalidade aqui, de 1970 a 1980, o que está acontecendo no Brasil? A ditadura civil-militar. E, portanto, nessa temporalidade já se falava da abertura política, do retorno à democracia. Então, esse movimento pela reforma sanitária, dentre as muitas pautas, dentre os muitos objetivos, também estava a abertura democrática, certo? Além do que da oferta de serviços públicos de saúde coletiva, certo? Então, é a letra C. Mas, para a gente ter certeza, vamos analisar a letra D, que diz assim, o movimento pela reforma sanitária foi um movimento que envolveu diversos segmentos da sociedade em defesa da expansão do que se convencionou chamar de medicina previdenciária. Envolveu vários setores da sociedade. Houve a defesa da expansão dos serviços de saúde pública, de saúde coletiva, além também da medicina previdenciária. Aqui está mais, esse termo previdência está mais relacionado à questão da aposentadoria. E aqui, no caso, era um movimento mais amplo de acesso à saúde. Por isso, a letra C é a alternativa correta. O objetivo, a característica principal do movimento pela reforma sanitária entre os anos de 1970 e 80 é a abertura democrática e a oferta de serviços públicos de saúde. Uma outra questão aqui sobre esse movimento, só que na década de 1930. Esse movimento, ele tem vários, digamos assim, momentos na história brasileira da república. Aí diz assim, Oswaldo Cruz, médico sanitarista e especialista em micro-organismos, foi um dos principais defensores e articuladores da campanha pela vacinação obrigatória no governo Rodrigues Alves. Foi nesse governo, gente, nesse momento, e por conta dessa campanha de vacinação, que ocorreu a revolta da vacina, que foi um dos movimentos que a gente estudou aqui nas nossas aulas. E aí ele quer saber o seguinte, quais as ideias científicas guiavam o pensamento do Cruz, do Oswaldo Cruz? Letra A, o positivismo, aquela ideia que aparece na nossa bandeira, ordem e progresso, cujo criador foi o francês Auguste Conte? Não. apesar do positivismo também ser uma ciência centrada na questão científica, não eram as ideias que o Oswaldo Cruz defendia. Letra B, o higienismo, cujo principal difundidor foi o Luiz Pasteur, Luiz Pasteur inclusive era um grande químico respeitado no mundo todo, que faz aí a ideia de como os vírus são transmitidos, as bactérias, tem uma relação aí no estudo deles sobre a questão da higiene, pode ser, talvez seja, até porque durante a revolta da vacina, médicos sanitaristas como Oswaldo Cruz defendiam a importância da higiene, da limpeza das ruas, da limpeza das casas, no combate às epidemias que estavam presentes no Brasil daquele momento, que era a varíola, a tuberculose e a peste bubônica, né, estavam presentes no Brasil da década de 1930, que foi, perdão, da década de 1920, que é desse momento histórico, né, da campanha de vacinação do governo Rodrigues Alves que a gente está tratando aqui, entre os anos de 1910 e 1920, certo? Então, pode ser a letra B. Letra C, o sociologismo defendido por Emily Durkheim? Bom, aqui, na verdade, seria a sociologia, né, a ciência que era defendida aí por um dos seus fundadores, que foi o Emily Durkheim, que não era o caso. Lembre-se, o Oswaldo Cruz era médico, então, ele vai defender alguma ideia nesse campo. O Emily Durkheim era professor de sociologia, então não é também a letra C. Letra D, o fascismo criado por Benito Mussolini, apesar dessas ideias estarem presentes no mundo nas décadas de 1910, 1920, 30 e 40, não era também a pauta aí do Oswaldo Cruz. Ele não era um médico, como a gente pode dizer assim, racialista, que eram o que os médicos do fascismo defendiam, a ideia de raça superior e raça inferior. O pragmatismo que foi desenvolvido nos Estados Unidos por William James, que é a letra E, também não. O pragmatismo significa aquela coisa assim, do certo ou errado, bom ou mal, a experiência, o resultado da experiência, algo mais pragmático, que pode ser medido, testado, não era a linha do Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz era um higienista e seguia as ideias de Luiz Pasteur. E ele traz essas ideias para o Brasil e para esse movimento sanitarista que a gente viu na questão anterior. Pensando ainda as temáticas que nós estudamos aqui, na ideia do gênero, da sexualidade, dos padrões de beleza, de feiura que a gente foi vendo e de como isso se reflete também na questão da saúde emocional, tem essa questão aqui que foi do Enem, que diz assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Esse texto é o texto de uma filósofa francesa, que é a Simone de Beauvoir, e ela escreveu um livro chamado Segundo Sexo, para falar sobre essas diferenças entre as relações de homens e mulheres nas sociedades capitalistas. E aí ela fala que ser mulher não pode ser definido apenas pelo biológico, entra naquela concepção de saúde que a gente viu aqui da atualidade, que envolve as questões psicológicas, as questões econômicas e sociais. A mesma coisa para definir masculino e feminino, que a gente também viu nas aulas. Aí tem a questão, na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar o movimento social que teve como marca o O.A. Letra A, a ação do poder judiciário para criminalizar a violência sexual. Não, o texto está falando dos papéis, das relações sociais de homens e mulheres em uma dada sociedade. Então, não fala da questão de criminalização aqui da violência sexual. Letra B, pressando o poder legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho, mais uma vez, não, não trata aí de leis. A autora, Simone de Beauvoir, ela está discutindo o quê? As relações do que define masculino e feminino, o papel do homem e da mulher na sociedade, que, como ela diz aqui, é um conjunto da civilização que constrói esses significados. Então, não é a letra B. Aí tem a letra C, que diz assim, na década de 60, a proposição da Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca U ou A, nesse caso aqui, da letra C, a organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero, a igualdade entre homens e mulheres. Provavelmente, é essa a letra C, pelo que ela coloca aqui, nenhum destino biológico, psíquico e econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio de uma sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto entre macho e fêmea. Então, pode ser a letra C. O movimento que ela está falando aqui é o movimento para garantir a igualdade de gênero. Mas, para a gente ter certeza, precisa analisar a letra D e a letra E, que diz assim, a oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. Bom, aqui fala da relação homem-mulher, macho-fêmea, não entra na dimensão da sexualidade. Então, não é a letra D. A letra E diz, estabelecimento de políticas governamentais para promover as ações afirmativas. Também não fala da questão política na canção. Mais uma vez, a questão fala da relação e dos papéis do destino, vamos dizer assim, social entre homens e mulheres nas sociedades capitalistas. Então, portanto, o movimento social que é apresentado por essa filósofa é o movimento da igualdade de gênero. Portanto, a resposta correta aqui é a letra C. Para fechar, ainda nessa discussão sobre a saúde, agora entrando nesse campo da saúde psíquica, emocional, que perpassa essa discussão de gênero e sexualidade, tem essa questão aqui que foi da prova do INSEJA de 2017. Texto 1 diz assim, Código Civil de 1916, artigo 233, o marido é o chefe da sociedade conjugal. As leis brasileiras desse período, que é de 1916, falava que o marido era o chefe da sociedade conjugal, ou seja, do casamento. Texto 2 é o Código Civil Brasileiro de 2002, tem assim, artigo 1511, o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Observe como o texto da lei brasileira muda, para atender essa relação de igualdade entre homens e mulheres nas mais variadas relações sociais, dentre elas, o casamento. Vamos ver o que a questão diz? Pergunta assim, qual fator social explica a modificação na legislação apresentada? Letra A, o fim da oposição religiosa? Observe que nenhum dos artigos da lei nas duas temporalidades fala da questão religião, fala da questão do papel do homem e da mulher no casamento. Então, não é a letra A. Letra B, a acumulação de bens pelos casais. Observe que aqui não fala necessariamente dos bens que um casal acumula, fala de quem é o poder ou não dentro dessa relação chamada casamento. No primeiro artigo, que é de 1916, do Código Civil Brasileiro, determinava que o poder dessa relação casamento era do marido. Mas, em 2002, muda, estabelece o que? Igualdade de direitos e deveres. Então, não é essa questão aqui de acumulação de bens. Vamos ver a letra C? A participação da mulher na sociedade. Isso aí, gente. A participação da mulher na sociedade se modificou ao longo da história. Então, ele está perguntando aqui qual fator social explica essa modificação na lei, a participação da mulher na sociedade. Hoje, todas nós, mulheres, estamos aí na luta pela igualdade de direitos. Não é isso mesmo? E isso provoca também alterações na legislação do nosso país. Mas, para a gente ter certeza que a letra C é a resposta correta, a gente precisa verificar a letra D, que diz assim, o reconhecimento da união homoafetiva. Observe que aqui no texto dessas duas leis de 1916 e de 2002, não refere à questão homoafetiva. na lei de 1916, refere-se, inclusive, a uma relação de casamento heterossexual, refere-se à expressão aqui, marido. Portanto, uma relação de casamento com base na heteronormatividade ou na heterossexualidade. Já na lei de 2002, ele fala que o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Ele nem entra no mérito dessa questão. Ele fala de cônjuges e aí dá margem a diversas interpretações. Mas, essa modificação na lei, como a questão pergunta, qual foi o fator social que explicou essa modificação, foi principalmente a participação das mulheres na sociedade brasileira. E aí, eu lembro um pouco da nossa aula de gênero e sexualidade, de quebrar o tabu. Por que estudar gênero? Porque ao estudar gênero, a gente está estudando as relações de homens e mulheres na sociedade ao longo da história, como a gente está vendo aqui apresentada nessas questões. E aí, eu deixo para vocês uma dica de leitura para aprofundar os conhecimentos sobre a história da saúde no Brasil. É esse livro aqui dos historiadores, organizado pelos historiadores e pelas historiadoras Luiz Antônio Teixeira, a Tânia Santiago Pimenta e o Gilberto Rochmann, que é o livro História da Saúde no Brasil. Nesse livro, esses historiadores, eles reúnem uma série de artigos, de informações sobre as diferentes épocas da nossa história brasileira e de como foi sendo feito esse cuidado com a saúde, como é que a população era atendida, a questão do direito ao acesso à saúde no Brasil, a criação do SUS. É um livro muito bacana, vocês vão gostar muito. E fica essa dica aí para vocês ampliarem os conhecimentos de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas de revisão. Eu gostei muito de passar esse ano letivo com vocês aqui. Uma pena que a gente está distante, né, por essa tela de televisão, de computador, né, mas foi muito gratificante poder acompanhar o desenvolvimento de vocês, mesmo aqui de longe, tá? Um forte abraço, bons estudos, se cuidem, continuem usando máscara, álcool em gel e vacinem-se. Vacina salva vidas. Até a próxima, pessoal. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti